O dicionário regional de Libras é uma catalogação de sinais regionais próprios daqui do Estado de Sergipe que a comunidade surda utiliza na comunicação diária, nos grupos, de encontros deles. Os dicionários, de uma maneira geral, são organizados por entradas, que é a palavra, a referência fonética e fonológica, as classes dessa palavra e as definições. Um dicionário de língua de sinais exige da gente muito mais do que isso. Uma referência de uma escrita própria da língua de sinais, como eu disse, é um campo ainda muito novo, então isso gerou um desafio muito grande, e também a organização de vídeos, porque precisa ser um dicionário que adote o movimento e as configurações dos sinais como parâmetro para consulta e também para usos no ensino e para a comunidade surda de um modo geral dentro do nosso Estado. Nós partimos do dicionário brasileiro de língua de sinais do Capovila, que faz um apanhado muito bom e apresenta uma grande variedade de sinais coletados. Notamos que, em uma edição posterior à primeira, ele já englobava alguns regionalismos e esses regionalismos muitas vezes não contemplavam o que nós tínhamos aqui em Sergipe. Então a nossa proposta foi ampliar esse campo e também contribuir com outros pesquisadores na área de lexicografia de língua de sinais para a construção de um dicionário mais completo. Então nós estamos fazendo o levantamento, uma coleta de dados desses sinais de cinco grupos. Então nós temos o grupo das cidades de Sergipe, dos bairros de Aracaju, locais de turismos e locais de lazer, instituições bancárias e instituições de ensino superior, públicas e privadas. No processo de escrita dos sinais, nós contemplamos e priorizamos fazê-lo pelo sistema Sci-Write, porque acreditamos que é o sistema mais convencionalizado e melhor aceito nas universidades hoje de ensino. É um sistema que é mais ampliamente divulgado no nosso Brasil para escrever a língua de sinais. Esse sistema foi utilizado também porque ele contempla todos os parâmetros da língua de sinais, desde o movimento das mãos, a sua configuração, o formato que a mão toma para fazer o sinal, a expressão não manual, a expressão facial, corporal, a orientação da palma da mão. Tudo isso é contemplado no sistema Sci-Write, de modo que podemos transcrever um sinal que ele é visual, gesto visual, num sinal gráfico, no papel, contemplando assim os elementos que o formam. Esse dicionário está trabalhando basicamente com as variedades do falar sergipano e com coisas muito concretas da realidade no estado de Sergipe. É uma necessidade que a gente sentiu dentro das pesquisas em línguas de sinais aqui na Universidade Federal de Sergipe, porque os dicionários, de um modo geral, apresentam categorias mais amplas, nacionais, e não trabalham basicamente com regionalismos. A importância desse projeto, da criação desse dicionário, está no fato de nós não termos o registro desses sinais que são criados aqui em Sergipe, que são sinais próprios do estado, e que há necessidade de consulta dos mesmos. Então, não tendo esse registro, a gente vê isso é importante. Então, a importância muito grande de ter um projeto se dá nisso aí, que as pessoas terão, tanto a comunidade ouvinte como a comunidade surda, terão um material de pesquisa para o trabalho deles, para os professores, para os estudantes, terão um material de consulta e de pesquisa desses sinais.